Bom gente, depois da decepção que foi ali a recapitulação do 1, do início né, do jogo, decidimos então partir para a história especial, que é o jogo parece né, é uma história original, uma história feita para o jogo né, não é a história do Boruto no anime né, então bora lá, dessa vez dublado Ó, aqui já é igualzinho o começo do Ninja Storm 4 Ó, diz o que eu tô falando pô, não sei nem assim Ó, diz o que você sabe, já é o jogo de uma caminhada, que você sabe, se você vê, se você quer dizer, vocês tinham, não sei se você, você tem, que nem você, você pode estar fazendo isso aqui, né, eu acho triste é verdade, tá dublado em japonês, pô ué, acho que eu não confirmei, tá bom, é bom, a gente volta aí pra ver como que tá, então, a diferença, peraí, oxi, acho que assim vai, hein, vamos ver o mundo pede conflito tá aí, dublado, gente, vamos ver, os portugueses, o cara feridos e sangrando, é que sabemos que estamos vivos mas agora, todos agem como se fossem superiores a isso então, o mundo de hoje é construído sobre ideias fatéticas de laços e conexões isso mesmo, tudo estruturado em torno das memórias forjadas até agora a narração tá legal o que significa que o mundo é feito de memórias mas o que aconteceria com o mundo se essas coisas fossem uma isso mesmo, as pessoas farão o mesmo de sempre eu vou mudar esse mundo pain, que já liderou a vila oculta da chuva faleceu antes que pudesse realizar seu sonho eu herdei sua vontade e vou realizar o comando do mais forte o futuro é um mundo comandado pela força eu me tornarei um Deus e vou comandar com poder por toda a eternidade isso mesmo é pra isso que preciso da sua ajuda temos que esmagar as cinco nações destruir os cinco Kage e tudo o que os rodeia eu espero grandes coisas de todos vocês ok agora, que os jogos comecem eu cheguei a dos melhores, dos maiores, sei lá me lembrou de estar parado tá, isso aqui é uma história que não é do anime do Boruto, né mas é depois do 4 vai ter umas duas brigando ali deve ser o Naruto e o Sasuke ó, é, eu acho que é mesmo eita, pô caralho, é isso que eu tô falando, pô animação foda, pô tá vendo, ah gastaram tudo aqui, véi blackjack eita, pô violento eita, pô eita, pô aâ aaa pô pô gente, esse cara é duvlado em português, né sã sim aaaa essa voz fumante combinaria se fosse o crack caralho caralho o bicho ta apelo ta sem ultimate o bicho ta apelo a não tem sim o poder da mão especial o oposto da ultima vez ai caralho esse jogo é foda né agora lembrei como foda é o quarto nossa cara olha isso pediram dublada agora em português agora toma o naruto ta sofrendo muito eu sou o sasuki olha a animação é muito foda o galeve ta legal o que que ta baixa a voz pensei que isso ia acontecer ta faltando todo certo né porra ai apelou né caralho ele ta com encosto até hoje mano ainda vai me deter agora sim esse é o meu dever agora o que que ta acontecendo mano por que que eles ta tretando velho é o final da guerra lá não né não era assim né pelo menos que eu me lembro aqui é depois pô ta até sem o braço né pelo menos é né ta sem o braço já virou o sétimo hokage bem depois né acho que vai ter alguma explicação eles só tão de brinks né mesmo assim o sasuki ainda da um pau no zubrac agora oi carai nossa quanta vida né é ter esse bicho Sai de perto de mim hein desgraça é demais o sasuke aqui não vai ter o suzano o legal que tipo jogar isso aqui do buruta eu não faço ideia de como ficou a galera assim eu sei o visual ali o naruto virou o hokage e tudo mais mas mano não tenho noção nenhuma do que aconteceu com a galera de fato depois tá ligado vai ser legal até pelo menos acho que eu vou ficar meio mesmo não sendo a história do anime vai dar para ter uma noção né de como ficou a galera ou droga tô sem substituição eu acho que cansou já tá usando o crack o poder da mente e lá vamos ao junto da bola quadrada vamos lá mas tá redondo vamos apertando aqui já tá ai meu deus do céu e eu vou tomar alguém que dama dele velho ajuda a mané que é pilão para cara agora e de repente eu estou correndo perigo gente só mais e tem que tirar a b né de buru a animação animação que foda e eu achei que ia ter esse tipo de animação para recapitular um e o dois foi inocente foi né e até uma próxima que tanto jogo foda esse ano e olha isso cara e a gente eu acho que cometi um erro eu acho que cometi um erro tá vendo mano olha o que o chat faz luz do mundo fantasma e seu rastro efêmero legal como isso aconteceu começou com algo tão pequeno e aí 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 ah pô mas ó já bem melhor do que aquele que ele um começo da história lá assim se a história especial Capítulo um dia Juventude, desbloquear, agora você pode jogar O novo episódio, outro dia para o time 7 Bom, é que é tipo assim Acho que o É que o, é a mesma dubladora Naruto e do Boruto É foda, né Mas, é Ver os outros, tá ligado Que é tipo assim, o foda Às vezes é você jogar dublado Em português, depois que você já assistiu Anos e anos em japonês, né Mas tem vários personagens que eu não conheço Então, tipo assim, ver a primeira vez Dublado em português, aí é tipo Menos pior, né Não é? Não é a mesma? Ah, então A esperança Porra Aqui, alguém lendo pra nós aí, pô Mano, aquele outro maluco ali Chegamos à vila oculta da Folha Missão cumprida Foi mais rápido do que eu esperava Ele é filho do Orochimaru, né Nem sei, nem nem Ah, não é não, pô Parece que você levou uns arranhões Levei? Hum, não lembro não Você tem memória seletiva Konohamaru sensei Podemos parar por hoje? Hum Não há mais missões Beleza Por hoje é só Bom trabalho, pessoal Oh, espera um minuto Legendado, por favor Tá com legenda ali Se me dá licença Konohamaru sensei Tá lá Sim O que aconteceu? Como assim? Você parece estar com pressa de ir pra casa Tá tudo bem? O novo jogo que eu comprei Deve ter chegado em casa Jogo? É sério? É o Ninja Heroes? Ó, é do Playstation 2, né Aí, ó É um videogame bem popular No mundo ninja atualmente Ó Isso Procurei muito Finalmente encontrei uma cópia Você ama os seus joguinhos Na verdade Dessa vez eu tô fazendo uma coisa Pra Himawari Como assim? Aquilo ali Ah, gente Não tá tão ruim assim, vai É que eu não sei Como é a dublagem em japonês Não lembro Essa é a sua chance De ganhar uma réplica super rara Do colar usado Pelo sétimo Hokage Quando ele era jovem Vamos viajar Pro mundo de Ninja Heroes Agora mesmo Irmãozão O colar do papai Um colar? Ô mãe O pai usava uma coisa dessas? Ele não usa mais Mas tenho certeza Que houve uma época Em que ele usava o colar Que ganhou da quinta Hokage Então é uma réplica do antigo Não acredito que as empresas de jogos pesquisam todas essas coisas Quê? Se você quiser Eu posso conseguir pra você Sério? Claro Deixa comigo Então, mãe Eu posso comprar aquele jogo novo pra Himawari? Me diz uma coisa Tem certeza Que não é pra você? Não É pra Himawari Então foi isso que aconteceu Acho então que é pra Himawari Pois é E é por isso Que eu preciso jogar o jogo Como assim Tenho que jogar? Você tá sorrindo Bom, eu tenho que ir Até mais, Sharda Michuki Nem tá tão ruim assim não Achei que poderia tá pior O que que acontece Se eu dizer não De volta pro pai Ah, por que essa pergunta? Cheguei Bem-vindo de volta Oxi É VR Então esse é o Ninja Heroes Caraca Então Ninja Heroes Tinha o Tá bom É o nome dos jogos do Play 2 lá Primeiro Eu vou me certificar De que temos uma conexão de rede Tá Não tem problemas Então Ah tá Entendi A gente tem que escolher um nome Pra usar no jogo Eu acho que meu nome Eu acho que meu nome já serve Não é não? Agora escolhemos nossa imagem O Sasuke Seria uma imagem legal Mas Eu vou usar a aparência do meu pai Naquela época Vai ficar bem legal Olha aí Se recapitulasse o um assim Eu apertar esses botões aqui Pra escolher o resto E pronto Tá na hora Da grande diversão Bora começar o jogo Eu podia ter dado a ideia assim né Seu Boruto Jogando A saga 1 2 e 3 né Aí ó Voltou no tempo mesmo Ah não Se bem que ali É só os avatares que a galera escolhe né Caralho Que porra é essa Não mas pera Como que eles tem a tecnologia VR Eita Eu pareço com meu pai Isso é meio estranho Mas é divertido Eu fiquei animadão Vamos ver Pra onde eu vou primeiro E o que que eu tenho que fazer Como que eu entro numa batalha Nanachi Começou um evento novo Caralho Desculpa Não tem nenhum novo evento no momento Nenhum evento novo Então vamos fazer algumas missões livres É porque que a dublagem PTB Aí já parece que é classificação livre total né Esse personagem é o guia do jogo Ou alguma coisa assim Caraca mano Parece que tirou uns 15 anos da classificação Eu sou Nanachi Serei sua guia durante eventos Uma pena Não tem nenhum evento novo no momento Ah tudo bem Eu não preciso disso Você pode só me dizer O que os iniciantes devem fazer Todos os iniciantes Devem ler a página 13 do manual Antes de jogar Ah eu não quero ler um manual Por que você não me conta Todos os iniciantes Devem ler a página 13 do manual Antes de jogar Quer dizer Eu só quero saber o básico Todos os iniciantes Devem ler a página 13 do manual Antes de jogar Trocaram o K no N ali Ah como é Conta logo Você já sabe o que tem na página 13 Ué Eu não vou desistir Ah Eu sou só a guia de eventos Olha Faz um favorzinho Eu não lido com novatos Ai Quanta grosseria Já que você é tão persistente Sabe Não é só você O mundo ninja de hoje é mole demais Por que não pesquisa um pouco Antes de perguntar pra outra pessoa Qual é Eu sou novato Me ajuda Não importa se você é um novato ou não Só quer que as coisas sejam mais fáceis Ai ai Tá tá Que seja Já que você insiste Acho que posso usar meu valioso tempo E te contar tudo Tá bom Eu vou ver isso pessoalmente Só pelo menos me fala onde eu posso ir lutar Vai por favor Eu pedi na ajuda do chat aí Tá bom Tá bom Você é irritantemente persistente Eu vou te guiar como um favor especial Nossa Valeu Ah, eu não sei o que dizer, mano Por que demorou? É porque você foi embora rápido demais Você pode pegar muitas missões diferentes aqui Então pega qualquer uma que parecer interessante pra você Mas agora você se vira nos 30 Pera um minuto aí Que que houve? Eu disse isso antes, mas eu sou um novato Então você tem alguma batalha para novatos? Não tem nada disso não E já que você é tipo uma guia de evento Isso não quer dizer que você sabe muito sobre o jogo? Será que você não pode arranjar uma... Batalha mais fácil pra mim? Olha, eu já esbarrei com muitos jogadores por aqui Mas você é muito cara de pau, viu? Acorda pra cuspir, garoto O início é crucial Nunca ouvi isso Eu realmente quero curtir o jogo Eu quero o Easy, modo Easy Vai acabar ficando zangado aí Com ela Tá legal Bota o modo Easy pra ele Você provavelmente vai ficar me perturbando se eu disser não Então eu vou preparar uma batalha pra você como um favor especial, tá? Beleza Hora da ação E aí? O que que você vai fazer? Vai começar? Beleza Eu tô ansioso É, é Oxe Melhor que seu personagem favorito À medida que avança na história Você pode se deparar com batalhas que acontecem no mundo de Ninja Heroes Antes do início de cada batalha será levado pra tela seleção de personagens Pode usar quem quiser Então vá em frente, escolha seu favorito Oxe Porra Ai, tem uma caralhada de opção aqui Aí eu vou ficar até perdido Pô Pior que lá Quando eu ia lutar com a galerinha Eu gostava de usar o que eu também Vem Fica só passando a lambida nesse Nossa Lembra no Storm 3 Quando o Deidara era desgraçado Ai, velho Porra Sei lá Pô Tem os novos, né Caralho, mano Fica nem Vi uma galera aqui, velho Na moral Cara Acho que vou começar Meio que Sei lá Que eu pego, pô Vai no handle Cara, boa Já que eu não sei quem os poderes O que que é esse R2 aqui? São link Palavras que aparecem em azul Tem relação a informação Em outras páginas Se encontrar essas palavras Você pode exibir Uma lista de links Apertando triângulo Então a gente vai... Puxa Não sei se eu entendi, não Não sei se eu entendi esse negócio, não Eu vou botar aleatório Pronto Foi o Sasuke Menininho É bom, hein, gente Caralho, tô jogando Um Boruto Que tá jogando um jogo, mano Caralho, velho Peraí, acho que é aquela hora Que eu tenho que prestar um pouquinho De atenção Se não acabar me lascando Aqui vou eu Acho que eu vou usar isso Aqui, aqui Toma essa Aqui, ó Aqui vou eu Tá atrapalhando o meu campo de visão Pegou bem na foto Eu vou trilhar o meu próprio caminho Não cruze ele Temos um vencedor Acho que eu finalmente entendi Como essas batalhas funcionam Agora eu realmente terminei de guiar você Entendeu? É, eu vou ver por conta própria depois Finalmente estou livre Você é engraçado Quer dizer Você me ajudou E até preparou uma batalha pra mim Valeu Esse daí é estranho mesmo Ai, gente Ufa O jogo era bem mais incrível Do que eu achei que seria Eu tenho que contar pro Shikada E pro pessoal sobre ele Irmãozão A comida tá pronta Desçam Tá Eu tô indo Cara, eu não sei os animes hoje em dia Cara, mas porra É, sei lá Não curto muito não Mas, tipo Pô, dublagem brasileira Eu acho muito foda Em jogos, filmes, séries Acho que eu preciso descansar os olhos É, ficar jogando muito velho Mas, porra E anime nunca desceu pra mim A não ser os antigos, né Ele disse que tá com a agenda cheia hoje Ai De novo? Tipo assim Não falando que Nossa, a antiga era a melhor É que antes A gente assistia primeiro dublado, né Tá ligado? Aí Aí que tá a diferença Tipo, quando se acostuma Tá ligado? É foda, mano Aí eu não sei Hoje em dia como tá Ah, do One Piece tem umas partes engraçadas lá, né Que nem aquela do chinelo, lá, tá ligado Tipo, a série do One Piece e do Netflix Eu assisti dublado, tá ligado É foda Acho que é costume mesmo, né Tá muito estranho, mano Tá muito estranho Acho que é questão de costume Porque, porra Todo o resto eu assisto dublado, tá ligado Mano, hoje em dia eu não assisto Nenhum filme, nenhuma série legendada, tá ligado Jogos também Se tiver Dublagem eu coloco Mas Porra Anime É tenso Tá ligado? Eu não sei É que eu não Acho que não dá pra comparar com os animes atuais Que a galera falou que aumentou bastante a qualidade, né Aí eu não sei se tá nessa pegada Ou se esse aqui é uma exceção Assim, no jogo tá meio Mene É, porra Eu não sei Tenho a impressão que tá meio Meio ruim É que tipo Como não é um anime mesmo Acho que aí Sei lá São várias Tipo Frasezinhas ali pro jogo Que tem que ir encaixando Assim, né Eu acho que parece que ler Só ler Só ler ali Tipo Sem tá vendo O que tá rolando E aí depois Lá na hora da programação Eles vão encaixando Vai só ler a frase Assim, né Tipo Ah, Naruto Vai comer um ramen hoje Deve ser diferente o processo, né Sei lá Ah, né Eu quase certeza que eles nem viram a cena Faz cinco meses Faz cinco meses Ainda não encontramos Teguzi Não Ainda estamos investigando Eu Peço desculpas Por ter um ladrão Trabalhando no meu laboratório Eu sinto muito mesmo Boa noite, Melzinho Não é só sua culpa Não fomos vigilantes o bastante Não acredito que ainda não achamos ele Depois de tudo que ele roubou É impressionante Ah, ele quer falar de roubo mesmo? Deve ter usado uma ferramenta ninja pra escapar Ele era um membro muito talentoso da equipe O que é triste é que Fomos incapazes de fazer entender que O que ele tava fazendo era errado Se ao menos pudéssemos ter usado os poderes dele Pro bem Em vez do mal É Você se lembra que o Teguzi roubou ferramentas ninja E dados de projetos quando fugiu? Porém, ontem Descobrimos que ele roubou Outro objeto O quê? A história dos selamentos dos estados combatentes Foi roubado da biblioteca O que é aquilo? É um pergaminho que lista as pessoas seladas Durante o período das guerras O livro conta os motivos pelos quais foram selados E os locais onde estão sendo mantidos Isso é ruim Continuem a busca O roubo das ferramentas ninja foi ruim Roubar aquele pergaminho é ainda pior Felizmente temos uma cópia Podemos usá-la pra investigar a localização de todos os selos Kadansuki Inspecione o laboratório com a equipe de investigação Em busca de pistas Sim, senhor Cara, não dá, mano Do Blade Naruto eu acho que é a pior que eu já vi, mano Em anime, é sério, velho Acho que não tem nenhuma que supera, mano É que, tipo, acho que até Tem, tem Acho que tem toda essa voz mais rasgada Pra parecer com a original Só que, porra Nossa, é muito ruim Muito ruim Nossa, do Naruto é muito ruim, cara Meu Deus, cara Não dá, não, velho Você vê que tá forçando, né Pra fazer essa Essa voz mais rasgadona, assim Aí Senhor amado, velho Essa Essa incomoda Sério, velho E aí você fala Pô, às vezes é estranho, talvez Mas essa chega a incomodar mesmo, velho Porra Mano, é, acho que a O urso, né A dubladora Acho que deve ter Saiu com a garganta toda ferrada Pra fazer Duplagem do maluco, não O que tão fazendo aqui? A gente tava conversando Sobre onde se encontrar Um encontro? Vem cá Já ouviu falar de um jogo Chamado Ninja Heroes? A gente tava conversando Sobre jogarmos juntos O quê? Vocês também tem Ninja Heroes? A minha cópia chegou ontem Acho que isso significa Que somos um pouco mais experientes Que você Sério? Acho que vocês chegaram Antes de mim Já que você também tem Quer começar a jogar com a gente? É, mas eu encontrei Controverso de Camaro mesmo, né Eu tava pensando Em falar com vocês Então Vamos nos encontrar na frente Do bloco Com informações de missão Seria filho do Camaro? Entendido Eu tô ansioso Pelas suas dicas Senhor especialista Até mais Tem até o Sai 2 ali Sai, sai Agora tá na hora De mostrar pro Shikadai E pros outros Como eu posso jogar bem Que comece o jogo Agora que eu me liguei Eu não sei como Shikadai E o pessoal é Dentro do jogo Não tem escolha Aê, Shikadai Você tá aqui? Idiota Não grita o meu nome Verdadeiro aqui Olha Foi nossa culpa Por não contar pra ele Como era a nossa aparência A Inodin é apelão Pegou o Deidara Então esses são Shikadai e Inodin Sim Hum O Shikadai parece o Gara É, bom Nós somos parentes Bem legal, né E você? Quem é pra ser, Inodin? Não? Eu não fiquei legal Você acha? Você não tem senso artístico, Boruto Qual é? Quem se importa com a nossa aparência? Vamos começar logo A gente aceitou uma missão E dá pra começar logo Se tiver de boa pra você, Boruto Ah, valeu Eu vou dar uma olhada nisso Demorou Pô, aleatório de novo Nossa, quem que é esse maluco? Caralho, outro maluco Com, ué Do sábio Não tinha o sábio Do Seis Caminhos Alguma coisa assim Com charinha Ai, porra É essa, velho Cara, eu nunca vi Esse personagem na minha vida Mas tem cara de apelão Tá bom Me chegue aí Peraí Goruto Tsunami de areia Tudo bem Deixa ele fazer o que ele quiser Vai só no jogo Vai mandar um caso, Sonen? Oxe Ele tem o poder do... Ué Tô pronto Tem o Suzano Que porra é essa? Mano Foi feito em laboratório Largo em androide Com o poder de todos os guerreiros Não, pera Que isso? Caralho, o maluco taca tudo, mano Que isso? Eu sou muito bom em tudo o que eu faço Olha só Ele tá ficando mais convencido Ele não tá vendo que a gente tá ajudando? Novatos, né? Porra Tem todos os juros de todo mundo Muda todos os elementos O cara é bravo, né? Só precisa descobrir como finalizar Um Jutsu no Kahn Chega dos poderes Ia ser da hora Vamos experimentar Ai, ai Caralho, mano Por que que... Cacete, mano Meu poder é insuperável Tô muito perdido, velho Você nunca vai conseguir chegar aos meus pés Ah, ele é filho do sábio Que vocês... Ah, tá explicado a roupinha Temos um vencedor Porque eu não manjo nada da história do Boruto, gente Então, pra mim, é novidade demais, velho Demais, tá ligado? Eu achei que até aqui... É bem divertido zoar no mundo do jogo É, ser tão diferente da vida real É o que torna isso divertido Isso é do Naruto? Aliás, por que que você começou a jogar esse jogo, Boruto? Foi só porque ficou popular? Sabe, eles estão fazendo uma campanha Onde dá pra ganhar o colar do meu pai A Rimaori quer muito isso Ah, aquela coisa que estão falando nos comerciais Ai, mano Pior que ainda não tem nenhuma informação sobre isso Sei lá Parece que é um lance de anunciar depois Sério? É no finalzinho, né? O que que eu faço agora? Eu comecei a jogar por causa do colar Apareceu no Ninja Storm 4? Muito mais gente agora É verdade Já cagou Já tinha uns personagens tudo doido no final, né? Ela é filha do Kakashi, né? Basicamente Então, terminamos finalmente? Espera um minuto É o que? Você pode me perturbar o quanto quiser sobre a campanha Mas eu continuo não sabendo nada Não, tudo bem Você viu o que eu acabei de fazer? O que? Aquele combo de ataque foi bem impressionante, não foi não? Acho que eu peguei o jeito de como esquivar Não Eu não te vi Por que eu veria? Qual é? Eu tava mandando vê-la Por que ele é tão amigável com a personagem de guia? As reações dela são tão diferentes quando a gente fala com ela Será que ela não é controlada por um computador? Então ela muda de atitude dependendo de quem fala com ela? Que tecnologia impressionante Ou então tem algum dev controlando ela É, acho que isso é plausível mesmo Foi mal, eu encontrei uma pessoa que eu conheço Alguém que você conhece? A gente vai voltar logo Mas já? A gente tem uma missão noturna no mundo real É um saco, mas a gente tem que se preparar pra isso Entendi Bom, acho que faz sentido então Boa sorte Falou A gente se vê mais tarde É divertido jogar com pessoas que você conhece Eu vou chamar o Mitsuki Essa hora dá pra jogar na próxima Talvez eu tenha jogado por tempo demais O Naruto tá de chavequeira mesmo com o NPC Vai lá jogar VR prejudica a saúde E o CNC VR estraga a TV Mas o VR cansa mesmo Cansa a vista pra caramba Jogar muito faz mal mesmo Quer dizer Você vai ficar meio Tá se sentindo muito bem Cansa bastante a vista Sim, mas é perto o suficiente pra uma viagem diurna Toma cuidado Até depois Vejo você quando eu voltar Muito bem, você está aqui A equipe 7 vai seguir para a região noroeste do País do Fogo Para uma missão investigativa É uma parte pequena de uma grande floresta Por que estamos indo lá? De acordo com o relatório Tem uma anormalidade em uma parte da floresta Anormalidade? O relatório disse algo sobre um deslizamento de terra Nossa missão é verificar o local e investigar a causa Provavelmente não há risco de batalha Mas mantenham-se em guarda Certo Achei que é só ficar dentro do jogo O que é isso? Esse é o lugar? Sim Mas Isso é pior do que eu imaginava Konohamaru sensei Onde quer que a gente vá? Tem um vilarejo por perto Sarada e eu vamos pra lá Pra coletar informações Boruto Mitsuki Quero que vasculhem essa área E vejam se conseguem encontrar qualquer coisa Que possa ter causado isso Foi quase Entendi nada E a Nanashi é o Tia também? Como assim? Caralho De repente os caras quase foram extintos Não tem coisas por lá Mitsuki Nada Tentei tudo o que pude No final tudo o que a gente conseguiu descobrir Foi que foi causado por uma pessoa Certo Dá pra ver apenas que parte da floresta foi destruída Não estaria desse jeito se fosse um desastre natural Quem faria isso? Desculpem meu atraso E aí? Como foi? Nós fizemos algumas perguntas O incidente ocorreu três dias atrás Um barulho alto foi ouvido vindo do meio da floresta E os tremores chegaram até o vilarejo Então quando vieram no dia seguinte Foi isso que viram Nem os moradores sabem o que aconteceu O que será? Na verdade Ouvimos uma coisa muito interessante Inúmeros moradores disseram que viram Um gigante brilhante Pelas copas das árvores Um gigante brilhante? Hum Ouvindo isso eu fico pensando no Sasuke Por algum motivo É O Susan Mas eu não acho que o papai faria isso sem motivo É verdade Vamos esquecer o gigante por um minuto As nossas próprias investigações descobriram que essa destruição foi causada por um humano Entendo Agora só temos que descobrir quem fez isso e por que Vamos voltar para o vilarejo Não há mais detalhes sobre esse incidente Sim Sim Eu vou enviar uma equipe de inspeção Esse incidente precisa ser investigado a fundo Pai, você tem alguma ideia do que é o gigante brilhante? Tem alguma coisa a ver com o Sasuke ou alguma coisa assim? Soube alguma coisa sobre o Sasuke que está lá? Nada nos relatórios Então não podemos ter certeza de nada agora A gente vai verificar as coisas E se descobrimos alguma coisa, a gente te avisa Mandaram bem hoje Não precisam mais trabalhar, falou? Sim, senhor Nossa, está morrendo O que poderia ser? Bem discreto aquela câmera ali Caralho, mano, a tecnologia no Naruto evoluiu demais, né? Acho que eu consegui a sua atenção Bom, era só um teste Investigar de fato é inútil É isso aí Ah, então a narraxa é do jogo Achei que era Que era do anime, velho Estava perguntando Mas aí vamos ver, né? Vamos deixar Já que é do jogo A gente vai ver aqui junto Está tranquilo Nós não vamos descobrir nada aqui Cara, eu sei disso Mesmo assim Tem alguma coisa me incomodando Você fica tão sério Com coisas esquisitas Mas eu também estou preocupada Acho que era de se esperar Ei, Boruto O quê? Aquele jogo que você comprou é divertido? Ah? Isso veio meio do nada A gente não consegue resolver nada aqui, né? Achei melhor mudar de assunto Que seja Ok, vamos conversar no caminho pra casa Caraca, mano As caras evoluíram demais, né? Estou surpresa De qualquer jeito Sobre o jogo É bem divertido É como entrar em um mundo completamente novo É tipo uma coisa que você tem que vivenciar sozinho Eu não consigo explicar Mas é incrível Certo Eu recomendo bastante Se você comprar A gente pode jogar junto Parece legal Mas Provavelmente não pra mim É o fast food Acabou curar Menina Quero jogar com você É, cara Então vou ver se consigo arranjar Legal Mal posso esperar Beleza Por hoje é só A gente se vê, Sarada Mitsuki É até Crítica social foda aí, né? Olha aí Como as cadeias As redes internacionais De fast food Acabando com o emprego Pobre senhor Das barracas de Ramin Tá ligado? O capitalismo, né, mano? Salada Ninguém quer comer, né? Parece que os ninjas estão com bastante tempo livre, né? Tá, fala sério É só um jogo Aham Deixa pra lá Por que você tá mal-humorada? Não quer se divertir jogando um jogo? Hã? Como é que a guia vai se divertir jogando um jogo? Ah É Hã? Mas você não quer se divertir, não? Tá, mas e você? Realmente consegue se divertir nesse jogo? Cara, é pra responder? Ah, não Não foi pra mim Eu ouvi outros jogadores conversando É que estavam comentando aqui Sobre como esse jogo tem o que chamamos de uma fase iniciante E não é tão divertido até você passar por ela Olha só Deveria focar primeiro em se está se divertindo ou não nesse jogo Fase iniciante? Além disso Se você conseguir passar por essa parede De alguma forma Por pura sorte Milagrosamente Como quem não quer nada Então eu vou me divertir se eu conseguir ser surpreendida por isso Ah sim, pode haver uma pequena chance disso Uou Mas olha aqui Eu tô brincando, tá? Não seria nada divertido pra mim Você pode tá brincando Mas nunca se sabe até tentar Me fala aí sobre essa parede do iniciante Ai, me diz uma coisa Por que leva as brincadeiras tão a sério? Tanto faz Parece divertido Além disso Ter um objetivo me dá motivação Ai Você não vai desistir, vai Beleza Eles estão falando sobre a classificação de uma missão Pelo que eu entendi Tem uma classificação que iniciantes não podem superar Dizem que é a primeira classificação D Eu acho que a primeira classificação É aquela fase que a gente tinha comentado Ah, entendi Beleza, eu vou fazer isso Eu vou passar daquela parede agora mesmo E surpreender você Tá Tanto faz Top Teste divertido Em frente a ninjas lendárias Em classificação S Nessa missão Você lutará contra ninjas poderosas Que ressurgirão em ninja heroes Os inimigos são divididos em classes Com verdadeiros testes de poder Contra ninjas lendárias Esperamos Por você no topo Domine cada classe E prova que você é capaz Passou Bom, não vou perder Para um boneco, né Ainda vou botar no aleatório Oxi Aí fodeu Se pá Nela Dá para confiar Ó Nela que bate com a panela Ah, é Aí ó Top demais Aí ó O Club D Cara Tá muito atrasado Vamos usar a panela Com uma arma Bem antes O que? Aqui Ah Isso vai Retomar O que que porra Isso aqui faz Aí Só trap Pô, vovó Pô Pô Ops 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 Onde vireiro atacar Morra Eu vou fazer Ataque Pá ao lado Pá ao distante É me Ops 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 Observe o meu poder Ih, alá Tá querendo apelar Tá ligado Ops 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 Vou te mandar pra Longe Tá, tem lá Pô, fica lá Finalizador Técnica secreta A gente fica tentando Fazer essas bagaças E aí só traz rolei E ainda pode perder Primeiro Mesmo deu Ou não Pô, tá achando de finalizador De que finalizar Aí é foda Olha o life que tá Ai, pô, deu Observe o meu poder Quando tá assim Não era que não tomava ajuda Acho que não tinha animação Eu venci Eu venci Um ponto pra coxina Ah, o blight dela não ficou ruim não É que eu nem lembro a voz original dela Mas Tá ruim não Brigitteira Atacar Pô Acho que combinou Ai, ai, ai Bom Aí Tem que tirar Tem que fazer todos os D's ali Pra me notar lá Ih, rapaz Nossa, meio de criancinho Tá, tá de boa Tá de boa Contra o apelão, velho Mas no quarto ele já não tá Tô apelão, né O Deidara Eu lembro que o Milo Ficava puto, mano Quando alguém pegava o Deidara Lá, meu Torneio dele Nossa Nossa Como que é? Trigamas? Tigre? Agora toma isso Para de acabar com isso Pô Esse teste online? Tá bom Prefiro ficar na minha bolha aqui Onde eu sou mais forte Ó Depois que a gente terminar as histórias Quem sabe me dar uma testadinha de leve Tá merda Tem que estar apanhando o Tekken Imagina o Naruto Pô Mas Naruto Você pode ter sorte Botação sobre oito trigamas Tá na hora Por aqui Por aqui Por aqui Botação sobre oito trigamas Temos um vencedor Verme Devia saber desde o início Não tinha chance De me vencer É, apaixonar o bagulho, mano Né, Tekken é muito mais treta No Naruto Dá pra ter umas Cargada, né Dependendo do que acontecer Era Tio Bai e a Sakura, né Contra o Sasori Não foi? Tio Bai e a Sakura Conseguindo controlar Seus bagagens direitos, mano Esse aqui eu acho que deu ruim, gente Hum Verdade, não dei agarre nenhuma vez, né Cadê? Cadê? Não vai deixar eu fazer nenhuma vez O agarrezinho? Caralho, gente Já era, velho Tô ferrado, tá? Nossa, ainda ela me xinga Deixa eu despertar, traçado Mano, fodeu, gente Fodeu 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 Não conseguiu controlar Essa porcaria de boneco Da Shopee aqui, mano Temos um vencedor Ah, porra Não sei controlar direito Os bonequinhos Vai, vai Com a caixa Mano, é marionete É que tinha que ficar puxando Com o analógico, né Na direção Alguma coisa assim, né Não lembro direito Ah, não vou não Tá, mas daí Vou tacar a raio na areia e fazer vrido Agora vou dar um pau nele, velho Vocês vão ver, velho Vem comigo Vem comigo Pode fugir, desgraça Ali Vem comigo Vai ficar fugindo, gente Ah, veio pra cima Então toma agora Tome-lhe, toma-lhe Aqui vou eu Hora de levar isso, você Ih, rapaz Acabou meu Substituição Ai, meu Deus Socorro Socorro, gente Ai, caralho Ih, rapaz O bicho vai despertar Caralho Charingam 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 Aqui vou eu Espada relâmpago Caralho Tomou Tomou um time de pô Ah, finalmente Tirando o jogo Você não vai me derrubar assim tão facilmente Vem O da hora do Blast D, né Do Kakashi eu já tinha escutado Já Oh, tô doidão Parabéns, você conclui todas as missões da classificação D O próximo episódio será desbloqueado Fale para o Nanashi que você conclui as missões Você conclui todas as batalhas da classificação Animais mais poderosos estão aguardando para enfrentar você nas classificações superiores Recém desbloqueadas Ah, pai Essa aqui era o D, né Nossa, se essa aqui deve ser embaçada, hein Ih, rapaz Ah, trocaram mesmo então Toma essa, moleque Missão cumprida Eu já não sou mais um iniciante Hã? Eu sou incrível Ai, yeah Que isso? Mandou um Serginho malandro ali, né Você ficou sem palavras, hein, cara Não Eu só tô surpresa Você realmente conseguiu É Você deve ter realmente bastante tempo livre Mas eu consegui Você não tá sendo muito legal comigo Tururu Aí, qual é a graça de me surpreender? Dá pra me dizer? Ah, cara Você tá sempre a zeda desse jeito Tá sempre de mau humor Eu só quero ser mais simpático com você Nossa Que corte esquisito Então você quer ser simpático com a guia Ô, chaco pra caralho Não se preocupa não Não é isso que você tá pensando Eu só quero ser seu amigo Amigos Você E eu? E olha só, também Não seja tão formal o tempo todo Você é tão legal Ah, o meu nome é Boruto Prazer Ai É estranhão que eu tenha usado o meu nome de verdade Pra um jogo Em vez de, sei lá Um apelido Nossa, você é muito esquisito Mas o quê? Cara, tô cansadão Talvez eu tenha trabalhado um pouco demais, hein Ah, o irmãozão desceu Ai, cara Que fome Ele tomou fora do NPC, né, velho Foda O quê? Eu tenho uma cópia de Ninja Heroes Então vou dar uma cópia para Sarada O que você quer dizer? Como? Ah, se não acredita Eu consegui o jogo depois que a gente conversou Depois meu pai me viu uma cópia no mesmo dia Você acredita? Meu pai disse que eu devia jogar porque era muito interessante Ah, que gesto bonito Obrigada Não preciso de dois Então pode ficar com um, Sarada Você disse que tinha interesse, né? Mas eu não posso aceitar isso Eu vou jogar fora se você não quiser Que desperdício? Tem razão É um desperdício Então você estaria me ajudando se ficasse com ele Mas Eu vou me sentir muito mal se você for me dar isso de presente Mas Se for emprestado Certo É emprestado Nós três, Boruto Agora podemos jogar juntos Ah, tá, tá Então a gente se encontra no jogo mais tarde, tá? Podemos Mas como nós nos encontramos? Ah, olha só Primeiro você prepara o jogo, né? Depois você define as configurações Supera E o Ticaco faliu Agora é fast food Os outros já devem ter terminado de configurar Mas olha só Jogar esses jogos juntos no time 7 Me parece meio estranho Nossa, chegou a notificação Que nem acompanha o futebol Mas parece que o Brasil perdeu pra Colômbia Ou tá perdendo 90 minutos já Acho que era Hum, parece que vocês dois conseguiram iniciar o jogo Os jogos de hoje em dia são incríveis É Eu consigo entender porque que você gosta tanto Há exceções, né? Né? Eu já joguei muitos jogos Não querendo apontar nada, não? Mas nenhum deles foi tão incrível assim, cara Hum É, nem todos, né? Falando nisso As aparências que vocês escolheram são... Sim Eu até pensei em escolher o sétimo Mas, pra falar a verdade Eu não queria ser homem Ah, então foi por isso que você escolheu sua mãe Francamente Eu tô um pouco ansiosa parecendo com ela Nossa, é a filha da Sakura Ó, nossa Então será assim Me alegra Bom, já que tá todo mundo aqui Então por que a gente não começa uma batalha fácil? Pode deixar Eu vou preparar pra você Hã? Você O quê? Não, o Kaká chegou Você tinha desaparecido de repente Achei até que tinha acontecido alguma coisa com você Eu tenho os meus segredos Tá legal? Ei Quem é esse? Ah Olha só Essa é a nossa guia Nanashi Uau Então Se tiver alguma coisa que eu não entender Posso perguntar pra Nanashi? Ah Eu sei lá Nossa Lip 5 mandou um abraço Eu acho Mas ela não gosta de fazer outra coisa não, viu? As palavras machucam, tá bom? Eu disse que eu ia te ajudar Você disse isso antes Mas eu não achei que tivesse falando sério, sério Eu assumi que você não queria fazer isso Tem horas em que eu quero ajudar Muito, muito raramente Claro Ai, acho que eu não devia ter dito isso Eu sei que você é o personagem guia do jogo, mas Você pode realmente organizar uma batalha quando quiser? Eu sou como uma maga nesse jogo Isso aí não é nada Hum Isso é incrível Ei, Boruto, qual é? Olha esses diálogos, né? Tá dizendo que vai nos ajudar É, mas O que que você tem, hein? Fala pra mim Cale-se, cale-se, cale-se Antes que você me deixe louca Tá tudo bem É uma batalha, não é? Então eu vou prepará-la pra vocês jogarem Tá bom Ela É bem insistente, né? Ah Sim Beleza Vamos lá, então Eu conto com você, Nanashi Tá legal Tô começando a batalha Cara Eu sou totalmente a favor de meme Assim, às vezes, na dublagem Tá ligado? Mas, cara Nossa, isso foi tão Nossa, eu não sei nem como classificar isso Tipo, ela lendo, tá ligado? Pegou assim, tá ligado? Aí, tá ligado? Cale-se, cale-se, cale-se Me deixa louca Cara Totalmente Tipo, tem vários memes, né? Referentes de dublagem Que a gente Tipo, pô É mó massa, né? Mas, nossa Esse ficou muito ruim Ficou Eu vou usar a palavra que o arel igual Cringe, velho Nossa Ataque crítico de cringe, mano Meu Deus Isso foi horrível, mano Não, acho que o diretor falou Nossa, isso aqui Pô, vai ser mó da hora Olha aqui a referência KKK Vão achar muito legal Mas, mano Nossa Totalmente sem timing Tá ligado? Nem combina com a personagem Nossa Ficou só ruim Totalmente deslocado, mano Nossa É tipo você contar piada Num funeral, tá ligado? Mano Caralho Isso foi horrível, mano Caralho Nossa Cara, tô sem palavras, velho Isso foi muito tosco Ué, Zaza O que você tá fazendo aqui, pô? Ô, Zaza Bora Adiantar lá O Guild Wars, mano Me salva aí, vai Bora, mano Bora Eu sei que a gente combinou Meia-noite, mas Bora Bora mais cedo Me salva aqui, mano Nossa Esse maluco Pô, não vou com esse maluco, não Meu Deus Ih, já foi O triângulo confirmou, pô Tô na minha hora de almoço Caralho Caralho Nem nesse aqui Era lá do comecinho, né Lá dos capangas, né Do Dorotimaro, né A coelha da Vila do Som Lute Uau, é incrível É como se eu estivesse lutando de verdade Isso é muito Incrível Beleza Hora de mandar Minha veia artística Está vindo à tona Fora de atacar Não vai fugir Não vai fugir Não vai fugir Pronto O Azar Não sabia, mano Minha veia artística Está vindo à tona Toque Não vai fugir Grande Fico feliz Interlível, Manual Pelo menos eu sei Como lutar Manual? Nossa, você é nerdona É, quem que lê manual, pô Nessa aí eu estou com o Boruto, hein Bora então É, Zaza Salva aí Bora, Zaza Até meia-noite, então Ou eu direto pro jogo, pô E depois Zaza O que você acha? Ah, ele tem o terceiro bagulho Ah, lá Ah, tá É com o time, né Pode crer Aí, ó Que legal, gente Verdade Nossa, não lembrar dessa É uma refeição completa Muito obrigado Temos um vencedor Uau Obrigado pela refeição Com você de novo algum dia Conseguimos Esse jogo é divertido É tão realista Eu sabia que você ia curtir Mitsuki Mas até você, Sarada Você é teimosa Que nem uma porta É tão ruim assim A gente tá de boa, então Carroça não tem ré Vamos continuar E se eu ficar viciada? Valeu, Nanashi Isso foi Divertidão O menino mandou foguete, né Com que ele ia saber O que é um foguete, né Que bom Hein? O que isso quer dizer? Uhum Ué, então significa Que eu estou feliz Que estejam aproveitando O jogo Isso é porque você Preparou uma batalha Divertida pra gente Tamo junto É isso mesmo Obrigada, Nanashi Ué, então Por que você de repente Não volta amanhã também? Ah É que eu extraí você Agindo desse jeito Mas Tá beleza Eu não tava convidando você, não Parece bom Quero jogar esse jogo de novo Vou fazer o que você quiser, Boruto Então bora voltar nesse trio Que a gente vai se dar bem Preciso ir Tenho que ajudar minha mãe Nossa Agora eu sei que tipo de jogo é esse Então, tá bem Eu também vou Tá seca, tá grossa É, né Acho que foi bom, né A gente se vê, Nanashi Bom que ele nem ligou, né Cara Deixa eu ver Acho que eu vou dar uma exploradinha marota Nesse jogo Tchau Caralho, gostei dela, né Ih, você finalmente me chamou pelo meu nome Boa Vai dar um sorrisinho Ah É mesmo Eu não sei por que você fez isso Mas, ó Abriu um sorrisão aqui Ai Ah, não dá, né O que? É só que Ai Eu não costumo ser assim Mas você É diferente É, chato pra caralho Ó Eu penso usar uma onda dessa Ai, depois daquela lapada, velho Caralho Mano, acho que eu vou deixar dublado até o fim Só pra ver Até onde vai, velho Mas eu tô acabado Já faz maior tempo que eu tô paradão olhando pra essa tela Gente Acho que não Chega, né Nossa, pode faltar umas quatro partes ali Lado oculto do mundo ninja Cara E aí O que vocês acharam, gente Do jogo Cara Eu tô triste Não tô feliz É É, amanhã a gente continua Ou depois Amanhã É que agora Tem que trabalhar de verdade É, eu vou deixar dublado, mano Porque tá gerando meme, pô É que o jogo Nossa, o jogo é fraco, hein O jogo é fraco, gente Nossa, pai Fraquinho, hein Eu pensei que esse do Boruto ia ser até melhor, pô Tava com uma esperança Eu não sei da onde que eu tirei essa esperança, mas Nossa, os diálogos são muito meme, véi E eu tô falando Não, tô falando da dublagem Os diálogos em si, tá Caralho Acho que com o sangue preto lá Esse jogo É, mano, acho que eu não tenho mais idade Esse jogo foi feito pra criancinha mesmo, pô Não é pra gente, não, mano É tipo Coisa de 10 anos 9 8 Não é pra gente, mano Não é pra gente, cara Temos que aceitar Que não é pra gente Tá muito infantezinho mesmo, né Sei lá, mano Cara Parece Eu fiz um negócio Comigo Que eu tava lá no Porto, né Onde eu assisto os filmes lá Aí tava lá o filme novo do Lucas, né Nem sabia o que fazer a filme, pô Aí eu Porra Eu clico e falo Não é possível Aí tipo A história é assim, tá ligado Ele Eles compram um jogo de tabuleiro Com os amiguinhos E aí esse jogo Leva eles pra um zoológico Cheio de animais Onde será que eu já vi isso, cara Onde será que eu já vi isso, né Não pode ser, mano Aí eu Mano Fui ver o trailer, pô Aí tipo Mano Eles falando É tipo assim, cara É tipo assim, tá ligado Uau Vamos lutar contra aqueles inimigos malvadões Temos que derrotá-los para salvá-los Lógico Vai ser uma grande aventura Tá ligado Nossa senhora, velho É tipo isso, mano Mas acho que é pra mim É tipo A pegada é assim, velho Tá ligado É que, mano Não é pra gente Só temos que aceitar Que Que não é pra gente Mas, mano Me lembrou Esse trailer Do Lucas Neto Tá ligado Mas Iremos até o fim, gente Iremos até o fim Por quê? Não sei